Não sabemos ao certo a data do seu nascimento, mas a sua morte se deu no ano de 453 a.C. Espúrio Furo Medulino Fuso, em latim, Spurius Furius Medulinus Fusus, foi um político da gente postume nos primeiros anos da República Romana eleito cônsul por duas vezes, em 464 e 453 a.C., com algo postume ou algo regilência e Públio Curiácio Fisto Trigêmino respectivamente. Era filho de Lúcio Furo Medulino, cônsul em 474 a.C. e irmão de Públio Furo Medulino Fuso, cônsul em 472 a.C.